Estamos no outro quarto. Deixa a galera entrar primeiro. Boa noite! Estamos mais uma vez aqui com outra transmissão ao vivo. Conforme foi prometido, hoje nós temos essa grande personalidade, que vai falar muito pra gente, vai nos trazer muita informação. Eu vou aqui baixar um pouquinho o som. É um som de entrada, que é uma música disco dos anos 80. E é uma figura que vai nos passar muita informação. Ele ou ela está disposto a responder várias perguntas, entendeu? E eu quero agradecer a presença aqui de Gericinho José Soares, ou A Poetisa Nua, ou Gerusa, ou Geo. Boa noite, querido. Boa noite, amor. Geo, eu queria lhe fazer muitas perguntas. Na verdade, eu vou ser porta-voz da galera, né? O que a galera quer saber. A sua idade atual? 64. Você tem 64 anos. Você nasceu em que ano, Geo? Eu sou de 52. 52. Então, em 70, você tinha 18 anos em 70. Ó Geo, como foi viver em 52 sendo homossexual? Você sempre soube que você era homossexual? Sempre soube. Quais foram as suas primeiras lembranças, assim, em que você lembra, assim, que você percebeu que você era diferente dos outros meninos? Muito diferente. A minha mãe percebia isso, entende? Sua mãe já percebia. Já percebia. Eu era muito encantado com coisas femininas. Uhum. E aí, né? Já me chamava atenção a essas coisas, né? Porque ela, uma pessoa de uma outra época, né? Sim, sim. Não tinha aquela coisa de, ah, é gay, nada. Ela achava estranho. Sei. E só queria me defender. Entendi. Porque eu não me descobri. Eu fui. Sei, sei. Agora, Geo, naquela época não é como é hoje. Então, a gente não tinha tantas referências, assim. Não, não. E você já se vestia de forma diferente dos meninos? Você já tinha uma identidade, assim, diferente dos meninos? Não. Não me vesti, não. Porque usa o que o pai dá, o que a mãe dá. Tá entendendo? Sei. Mas a identidade já estava dentro de mim. Já dava dentro de você. Eu sabia. Não tinha nada a ver aquilo. E você é filho de uma família de quantos filhos? Quantos irmãos você teve? Seis. Seis irmãos com você. Todos convivendo ali, com o seu pai, com a sua mãe. E a sua relação com o seu pai, como é que ela era? Não era muito boa, porque... Como minha mãe percebia e tentava entender, ele também percebia, lógico. Mas não dava apoio. Entendi. Era diferente pra ele, né? Era diferente. Eu imagino, Geo, porque... Hoje ainda tem sustos com a sexualidade dos filhos. Eu imagino essa época toda, né? Atrás, em 52, alguém nascer assim. Agora qual foi a sua primeira atitude que você fez assim, que você acha que foi revolucionária, pra época assim. Algo que você fez que... Você disse, olha, eu sou diferente pro mundo. Era isso. É isso. Por quê? Vou te explicar. Naquele tempo, era muita repressão. Era muito sofrimento os gays. Agora, eu não passei por isso. Sim. Não passei. Pra mim foi tudo assim. E você tinha amigos gays, naquela época? Não. Ficava na sua sozinho. No lugar não tinha nem gays. Se tinha era uma coisa muito guardada. Entendi. E eu agia naturalmente. Isso aí. Como vinha de dentro de mim. Entendi. Não era nada forçado, né? Não era nada forçado. É como eu falei pra você antes. Eu não me descobri. Eu fui. Entendi. Tá entendendo? Sempre foi assim a sua cabeça. Sempre na minha cabeça foi assim. E com 10 anos de idade eu comecei a transar. Com 10 anos de idade? 10 anos de idade. Mas com homens? Sim. Homens adultos. É mesmo, Gil. Mas ele se sentiu atraído por você? Uma idade menor. Brincava de guerreou. Se esconder. A galera tá com pânico e quer que a gente fale algum nome aqui, viu? Não se preocupe não que não vai ter nome não. Se esconder. Aquelas coisas que brincava antigamente. Que hoje a brinca dela é arma. É bem diferente da minha infância. É verdade. Da minha adolescência. É verdade. E eu já tinha ali aquela pregação, né? Que ele esfrega e esfrega. Lógico que ele ia me esconder como mais bonitos. 10 anos. Sei, sei. Isso com 10 anos. Você já era um articulador com 10 anos. Pois é. Então quando eu fiz 10 anos eu comecei a ir pra cama com homem mesmo. Agora, Gil, tem gente que não entende assim o mundo gay, né? Pessoas que estão nos vendo aí que o mundo gay pra elas é uma coisa muito distante. Elas não tem nem amigos assim ou pessoas assim pra perguntar. Elas pensam que o gay, ele só tem relação com o gay. Entendeu? E quando a gente fala uma coisa dessa, eles ficam, meu Deus, mas um homem? Como assim um homem? Como era esse perfil desses homens? Não eram homens gays. Não eram assim gay. Você pode explicar isso? Porque é uma galera que sabe que a gente tá falando aqui pra todo tipo de pessoa, entendeu? Então, como eram esses meninos? Eles tinham uma postura gay e uma postura de homem. Postura de homens. Você não se interessa por gays, não é isso? Eu não. Entendi. Eu prefiro que eu sou uma pessoa assim. Eu gosto muito da diferença. Sei. Certo? Sei. Eu sou feminina. Eu uso cabelo grande. Sei. Eu vou a praia de biquíni. A praia de biquíni? Qual é a praia que você vai de biquíni? Me falei. Praia do Roma. Ah, sim. Fui consagrada, né, meu amor? O bumbum de ouro da Praia do Roma. E assim, como é a reação das pessoas quando vêem você chegando numa praia e botando um biquíni? Qual é a reação das pessoas, Gel? Olham e olham e olham. E eu não estou nem aí, meu amor. Sei. Porque se você faz e você mesmo não se reprime, as pessoas ficam na delas. Entendi. Gel, você já foi alguma vez agredido? Nunca. Hum. Gel, explique pras pessoas que não sabem o que é tomar um quilo. Porque tem gente que não sabe o que é tomar um quilo. O que é tomar um quilo? O que é como é? Se um viado toma um quilo. Quer dizer, eu ouço as pessoas tomarem. É como eu já falei que eu falava a vocês. Sim. Eu na minha... Você acha que é por causa dessa sua confiança que você tem assim com você? É, eu tenho muita, sabe? Que eu posso te ver naturalmente, né? Eu nunca tomei quilo. Sei, sei. Acreditem, caiu. Assim como eu estou aqui agora. Bonitinho, de rapazinho. Aquela coisa andrógina. Sei. Mas se eu quiser me vestir de mulher, eu me visto. Entendi. E normalmente, sem problema. Entendi. Porque você tem que assumir o que você faz. Se você faz inseguro, fica tudo ruim. Entendi. Ou seja, a confiança que você tem de dentro, a naturalidade que você vive, faz com que as pessoas não tenham coragem de te dizer nada e nem de te agredir. Não. Sempre foi assim, Geo? Sempre foi assim. Agora sim, é muita personalidade a sua, viu? Como? É muita personalidade a sua pra enfrentar mesmo. Tem que ter personalidade a enfrentar. Uhum. Porque naquele tempo, a coisa era séria no Uruguai. Entendi. Tá entendendo? Os marginais não aceitava. Entendi. Batia. Que eram poucos. Tinha bem poucos, né? Que eram assim assumidos. Agora, eu não. Eu encarava. Naquela época, Geo, tinha lugares gays pra se ir na Cidade Baixa? Não. Nunca, não. Não tinha nada na Cidade Baixa que alguém pudesse ir. Tinha porrada. Mas tinha no centro da cidade, né? Porrada mesmo. Passasse na rua, não gostou. Quebrava no pau, né? Quebrava no pau. Mas eu não. Graças a Deus, eles aceitaram, né? Agora, Geo, você, como você falou aí já. Agora, por exemplo, você tá aqui com um traje fino, assim. E você disse que quando você quer, você se veste de mulher. Você se sente uma mulher? Não. Como é que você se sente? Eu me sinto assim. Eu me sinto um gay. Sei. Que se transformou naquele momento. Sei. Entendeu? E por que você fala assim, que às vezes eu quero ser feminino. Quando você quer, você é feminino? Eu sempre fui feminino. Mas você não se considera um travesti? Não. Nem mulher. Porque você sabe que hoje tem um negócio de LGBT que o povo tá ficando doido. É tanta coisa que o viado tá dizendo que ele agora é mulher. Entendeu? O que você acha, Geo? O viado dizendo que é mulher. Eu sou mulher. Eu me sinto mulher, né? O viado não é mulher. E eu não me sinto mulher. Eu me sinto homossexual sem preconceito, comigo mesmo. Então, quando um homem procura você, ele tá procurando um homossexual. Ele não tá procurando nenhum homem, nem uma mulher. Que quando eles querem mulher, eles vão pra mulher. Exato. É o que eu penso também, mas... Entendeu? E hoje tem muita contradição. E as pessoas estão discutindo muito isso. Que diz assim, que a pessoa tem a cabeça de mulher e ela tem identidade feminina. Então, ela é mulher. E eu acho isso meio difícil de entender. Entendeu, Geo? Mas aí aquela sigla foi mudando, né? Antes era LG. Era só GLS, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes. Agora é LGBT, LGBT. E botaram um monte de coisa e eu realmente acabei não entendendo. Eu não me sinto nada disso. Eu não entendo nada disso. Eu sou o que eu sou. E feliz com o que você é, Geo? Sempre foi feliz com sua sexualidade. Sou feliz, ótimo. Se sente completo, se sente bem. Me deu um privilégio. Nunca teve grilo, Geo? De ser homossexual. Sem problema. Sei, sei. Tá entendendo, amor? Sei. Sem problema. E levou a lugares maravilhosos que muitos homossexuais não tem a sua oportunidade. Sei, sei. Tem títulos que elas nunca vão ter. É bumbum de ouro. É a Barbie. Essas coisas. Sei, sei. Que me deixa feliz. Me alegra. Então assim, você não tem problemas nenhum. Nenhum. Não teve grilo, nada, trauma. Eu não tive nenhum. Existiu alguma vez na sua vida armário, Geo? Ficar dentro do armário. Pelo amor de Deus. Eu nem me descobri, eu fui. Então não teve armário pra mim, nem gaveta. Sei. Teve abertura. Agradeço a minha mãe, uma mulher maravilhosa, que me entendeu e me apoiou o tempo todo. Você teve grande apoio da sua mãe, né? E nunca me perguntou se eu era gay. Sua mãe nunca fez essa pergunta pra você. Nunca. Ela só entendeu. Discretíssima. Uma mulher maravilhosa. Discretíssima, né? E com o tempo, ela foi amadurecendo, ela me dava conselhos. Sim. Ô meu filho. Mas sem tocar no assunto claramente. Sei, sei, sei. Tá entendendo? Sei, sim. Eu gostei de um rapaz que eu levei seis anos da minha vida esperando ele fazer um convite. Então ela me dizia, ô meu filho, deixa pra lá. Só que ele como amigo. Então eu tive a liberdade de dizer a minha mãe e a minha mãe. Quando acontecer eu vou lhe dizer. E aconteceu. Sei, sei. Então assim, Geo, pra entender o funcionamento da sua cabeça, não tem problema nenhum pra você. Não é problema pra você. Não é. Pra mim não é mesmo. A gente tem outros problemas na vida da gente e esse nunca foi um problema pra você. Na minha vida. Tava resolvido, você se entendeu e tava resolvido. Agora eu conversando com um amigo da gente em comum, ele me disse que teve uma época da vida que você usava umas calças jeans e que você era super másculo e que você atraia muitas mulheres. Ela mentiu, meu amor. Eu, másculo? Pelo amor de Deus, nunca fui. Nunca. Mas que você era uma figura interessante que as mulheres olhavam pra você. Ah, história. Falou isso, Geo? Nunca me revelaram isso. Sempre que me olhou foi os homens. Sei. Porque olha bem, vocês vão achar engraçado. No tempo quando a Gretchen usou o short e botava o bumbum, eu já tava sortindo a Gretchen já há muito tempo. Já fazia isso? Já usava aquele short que a Gretchen usava. Então como é que eu era másculo, pelo amor de Deus? Sei, sei, sei. Se já tem muita história. Já tem muita história. Então, Geo, você teve na vida alguma relação estável, duradoura? Eu só tenho relação duradoura. É, eu já percebi que você é um cara que casa, né? Três anos. Agora, claro que eu tenho meus clientes, né? Muitos clientes. Vamos falar o nome dos clientes agora! É o que foi dela. Foi um pânico essa semana. Todo mundo com medo, achando que Geo tava vindo pra cá falar nomes. Aí a galera entrou em pânico. Mas assim, só me fala uma coisa. Só uma coisinha que eu vou puxar disso aí. É verdade que já ouvi gerações tipo assim, você teve um caso com o pai, teve um caso com o filho. Isso já aconteceu? Eu estou, cara, na terceira geração já. Sem nomes. É mesmo, Geo. É mesmo. Eu sei o que acontece. A gente sabe. Mas pra quem nunca viu, quem não sabe isso, Geo, deve ter gente agora que vai estar saindo dormir, entendeu? Loucura, loucura. Eu acho assim, gente. O que acontece com dois, três não precisa saber. Sabe por quê? Não foi suruba. Foi particular, dois. É verdade. Então ficou ali. É verdade. E acho que as pessoas têm que ter dignidade. Claro. Não vai ficar falando ali. Falando, ah... Ainda mais no lugar que vivemos, que todo mundo se conhece, né, Geo? As pessoas que imaginam, hein? É claro. É claro. Fica na imaginação de vocês, meu bem. Agora eu já tive muitos homens, viu? Muitos. É... Isso é interessante. E continua tendo. Eu sei. Eu sei. Não pense não, viu? Agora, Geo, me fale uma coisa. É... Você viveu aquela época em que a AIDS chegou e pegou as pessoas de surpresa, né? E as pessoas ficaram com medo. Como foi pra você quando você descobriu que tinha uma doença e antes não tinha informação que a gente tem hoje. E as pessoas diziam que era uma doença de viado. É, povo falava. Como é? Como foi isso, Geo? Essa chegada da doença? Bem, nessa época eu estava trabalhando no... Na Marinha Mercante. Então eu... Aí... Eu senti um pouco assim de preconceito das pessoas. Sim. Porque quando eu ia pro refeitório almoçar, não sentava ninguém na minha mesa. A AIDS começou a ser comentada. Quando começou esse boato. Sim. Mas depois... Porque eles achavam que podia pegar, ficando perto, tocando na pessoa. Falta de informação, né? Sim. Só foi isso que eu senti. Mas na rua eu nunca tive problema com isso. Sim. Tive esse problema no meu trabalho. Você viu pessoas que você conhece que foram amigos próximos morrerem de AIDS, Geo? Vi, sim. Aconteceu, né? Perto da gente. É, acontece. Uma amiga minha muito maravilhosa. Mulher? Não. Gay. Ah, um gay. Sei. No primeiro Rock in Rio, se contaminou. Foi um dos primeiros que vieram a ser AIDS. Foi o Rock in Rio de 1985? O primeiro. Foi mesmo, Geo? Foi. Quer dizer, ele viajou pro Rio e voltou já. Quando voltou já voltou infectada. Uhum. Mas era um gay lindo, maravilhoso. Sei. Ô Geo, você acha assim, vamos falar um pouquinho de religião, né? Porque as pessoas também tem muitas curiosidades com relação a você. Tem muita coisa que eu quero te perguntar aqui. É, você hoje é de uma religião ou você não tem religião? Como é que é a sua vida espiritual? Eu sou católico. Você é católico. E você acha que Deus, ele é contra os homossexuais? Não. Eu creio que não. Senão eu não estaria vivo. Uhum. Sei. Eu não seria feliz, meu bem. Entendi. Deus é maravilhoso. É. Ele entende tudo. Ao menos comigo acontece assim. Sei. Eu falo com Deus. Eu falo, oh meu Deus, eu não sou nada. Eu sou pequeno, um grão de areia perante vós. Me ajuda aí e se... Eu converso com Deus. Sei. Eu sei que Ele me ouve. Eu sou filho de Deus. Uhum. Não importa o que eu seja, o desvio que tem na minha vida, na minha natureza. Porque a gente não tem culpa de acontecer isso com a gente. Sim. Não foi uma escolha, uma opção, né? Eu creio assim. Se fosse opcional, ninguém queria ser gay. Ninguém queria ser discriminado. Claro. Maltratado. Sofrer, né, Geo? Socialmente. Mas tem aquela coisa que acontece. Uhum. Então eles se descobrem, ficam com medo da família, a família não apoia. Sim. Entende? E aí crê esse problema todo. Mas Deus é um só. Deus é pai de todos nós. Ladrão, gay, traficante. Todo mundo é gente. É verdade, Geo. É verdade. Ô Geo, você sabe que existem vários tipos de preconceito, né? Inclusive com relação a gente. Você hoje é um homem de 64 anos. Resolvido. Você sabe sexualmente o que você quer, o que você é. Você se sente... Porque eu convivo com você e a pergunta para quem não lhe conhece. Você se sente um idoso? A idade está na cabeça. Eu me sinto uma gata. Ha! Que maravilha! Que maravilha, Geo. É isso aí, Geo. A idade, meu. Vou estar na cabeça. É isso. As pessoas envelhecem quando querem. É lógico. Aqui, ó. Estou de rabo de cavalo. Estou bonita. Você é extremamente vaidoso, né? Estava na parada gay, lindíssima, toda de moda. Vi em cima do trio. Eu vi você em cima do trio. Eu falei, o Barbie que chamam. Entendeu? Eu estou aqui para agradar. Ô Geo, e uma outra coisa assim. Como é isso assim? Um dia você está afim de ficar com um look mais masculino. Aí no outro dia você resolve um look mais feminino. Como é isso? Você acorda com essa vontade? Não, não é que acorda. Por exemplo, assim. Eu vou numa festa, no aniversário, família hétero. Eu não vou de saia. Eu tenho que ir assim. Esse look aqui. Entendi. Comitinho, arrumado, elegante. Ou seja, você se veja apropriadamente. Agora eu vou numa festa. De homossexual eu vou vestido de homem. Pelo amor de Deus. Eu tenho que mostrar a minha beleza. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu tenho que mostrar a minha mulher, né? Que é linda. Comitinho? É isso aí. Que massa. Então isso depende muito do que você está. É do que eu vou fazer naquele dia. É. Pô, Géo, já teve alguma vez que você teve que se defender assim como homossexual de algum homem vir e cantar ou fazer uma piada na rua aí que você se sentia agredido e você ir pra cima como um homem assim e diz, ó velho, qual é a sua? Não, eu vou de boa. Porque no carnaval passado, quis homossexuais no nosso bairro, que tinha aquele bloco as mariposas, né? Aí nós saímos os fantasiários e tal. Eu só saía nua. Nua? Peraí. Dá uma pausa aí. Daqui a pouco eu vou ler as perguntas e Géo vai responder cada um de vocês as perguntas que eu tô vendo que tá vindo um monte de perguntas. Aquele formato de sempre. Géo, não sai daqui sem responder a um por um. Você saía nua? Era. Assim, nua quer dizer, biquíni. Sei. Fazer as fantasias assim, né? Sempre mostrando o meu corpo. Aham. Porque eu sou exibicionista. Sei. E eu creio que é bela pra se mostrar. Géo, me dizem. Me dizem. Quando você saía nua, uma vez eu lembro que você inclusive fez uma fantasia de CD. que você botou dois CDs no peito. Você fez uma roupa prata assim. Mas, contam sim as línguas do Uruguai que você é desmarcado. Como é que você esconde isso, Géo? É muito simples. Coloca pra trás. Menino, como é que você esconde tudo isso naquela tonia? Não tem a prática. Esse negócio de desmarcado é mito. Sim. Entende? Sim. Eles gostam de criar. A viada já me disseram que você realmente é desmarcado. Ele tem um pêndio normal como todo mundo tem. Dezenove centímetros quando tava duro. Porque agora não tá mais, já tô só. Então, assim, aí você monta aquele look feminino e você tá afim mesmo de ser a mulher mesmo, assim. O que eu já percebi, eu já vi você em vários lugares. E assim, por exemplo, em cima do trio da Última Parada, você exala uma feminilidade. É isso. Isso é uma coisa minha. Vem de mim. A gente tá vendo ali que é um gay, mas tem uma coisa... Não passa um gay. Que eu não tenho, eu não consigo ter, Géo, entendeu? Assim não é na minha natureza, entendeu, Géo? Eu não tenho. Tem gente que diz que eu sou tirada a homem, a hétero, não sei. Eu não sou tirada a hétero. Mas é o meu jeito que eu sou e eu não consigo ser além. Mas eu vejo que você tem uma feminilidade que incomoda, que deixa todo mundo meio perturbado. As mulheres ficam perturbadas, os homens ficam perturbados, entendeu? Porque tá dizendo assim, pô, aquilo ali é um homem, mas o cara tá feminino, o cara tá diferente. Não é, Géo? É que eles não entendem, gente. Tem homens que tem a alma feminina. A minha alma é feminina. Sim. Então eu não preciso de artifício nenhum pra as pessoas me olharem e me sentirem feminino. É uma coisa que vem de mim, exala de mim. Sei, sei. Agora, Géo, você falando isso em 2016, eu consigo entender. Mas você falando isso há 30 anos atrás, Géo, isso era complicado. Era. Realmente era. E você sempre com o look feminino, sempre exalando a alma feminina, como você dizia. Você já foi colocado pra fora de algum lugar? Nunca. Eu nunca sofri repressão, gente. Graças a Deus. Eu fui homossexual. Eu fui uma pessoa que nasci desse jeito e que fui abençoada. Entendi. A vida sempre foi tranquila. Sempre a vida me propôs momentos maravilhosos. Que massa. No trabalho, na rua, no passeio, no carnaval, em todos os lugares. Sei, sei. Esse ano, no ano passado, eu fiz uma homenagem a Hollister, meu bem. Uhum. Só usei sainhas da Hollister. É. Ai, quantas selfies. Mil, gente. Sei, sei. Tá entendendo? A mulher que eu passo é uma deusa. Sei. As pessoas não aguentam ver. É uma figura intocável, uma coisa... Tá entendendo? Porque você é exótico pra caramba. As pessoas não aguentam ver. Eu não tenho culpa. Eu tenho que deixar acontecer. Entendi. Aquilo que vende dentro de você mesmo. Porque melhor assim, pessoal, do que ser espancado. Sei. Não é assim? Como acontece aí nas paradas de mim. Tem uma coisa que eu percebo em você, que é assim, talvez, é bom contar isso pras pessoas, que as pessoas não conhecem você. Mas você tem muito mais amigos homens héteros do que gays. É. Então você é bem-vindo. Que viado não presta. Fofoto. É mesmo, né, Gil? História. Aquele respeito de viado um com o outro. Eu sei que já sou uma velha. Mas eu sou bonita. E que incomoda ela. Deixa perturbado, né, Gil? Você acha que elas gostam de mim? É porque querem tomar o lugar, né? Querem ser igual, querem... Você me viu na parada aqui como eu tava. Maravilhosa. Porque eu sou super natural. Sei. Mas eu sei que eu tô bonita. Sei. Me desculpem, gente. Mas eu sou assim. Entendi. Que massa. Que autoestima maravilhosa. Eu sei o que eu sou. Eu sou maravilhosa. Mas assim... Vem quando você tá com os héteros, com os homens, você fala sobre o quê, Gil? Que você é bem aceito. Eu passo às vezes, mas eu vou chegar com uma roda de homens conversando. E você ali, na boa. É, não dou motivo pra ninguém ficar chacoalhando. Uhum. Isso aqui... Não. Meu papo é reto. Eu sou igual paulista. Sei. Ou é ou não é, meu amor. Ou vai conversar direitinho, ou vai pra cá do caralho. Entendi. Eu não gosto de gente idiota. Entendi. Entendi. Tá entendendo? Essa semana mesmo, eu passei ali, o rapaz me chamou. Uma pessoa me chamou. Tinha uns amigos, assim, né? Eu senti que ele quis mostrar, assim, alguma coisa. Tá entendendo? Uhum. Aí eu fui. Ele, aí, minha filha, como é que você tá? Que não sei o quê. Por que você tá assim, se exibindo? Você falou a ele. Eu falei a ele. Uhum. Se exibindo pra você. Quer mostrar o que desse povo aí? Que eu sou homossexual? Eles não são cegos. Bem assim, né, Géo? Não tem... Fale outra coisa sua. Pra ver se vai agradar eles. E dê as costas. Tá entendendo? Que as pessoas não se mancorrem, não se respeitam. Eu sei. Elas não querem respeitar o próximo. É. Você exala tanta naturalidade nas coisas que você faz, mas você deve ter uma consciência do quanto você é diferente nesse mundo. Mas eu sou mesmo, criatura. Todo mundo fala isso a mim. Eu não tenho preconceito, eu não tenho bloqueio nenhum. Eu sou isso aqui e aqui. Você já viu alguém parecido com você, Géo? Como? Alguém parecido com você? Você já viu? Deve ter por aí, né? Deve ter. Agora, Géo, estamos indo num movimento assim de homossexualidade na televisão, nas novelas. Praticamente quase uma gelapologia. As pessoas falando, falando, falando aquela coisa. O que que você acha dos gays que hoje tem 13, 14, 15 anos? Como é que você vê essa geração hoje, Géo? Eu vejo muito assim desconcentrada. Sim. Porque não precisa aí fazer o que eles fazem. Eles se expõem demais, de uma maneira muito vulgar. Sim. E aí é que vem. Os problemas já. A trigamorfobia. Sim. Apanham. São descarreirados. São discriminados. Uhum. Porque tem que ser, gente. Tem que ter aquela direção. Tem que ter classe. Homossexual. Tem que ser tudo. De bom. Entendi. Porque, por exemplo, eles vestem uma saia hoje, que parece uma blusa. Entendi. Olha como é diferente de mim. Eu visto uma saia que me torna uma boneca. Não é diferente? E eles estão mais agressivos, né, Géo? Então você tá aquela coisa, né? Entra no lugar. Como você falou. Se você fala alguma coisa, eles querem lhe cortar, querem brigar. Sei. Não, gente. Tem que ouvir e deixar ir. Por exemplo, você falou uma coisa assim. Se eu for convidado pra uma festa, eu vou de acordo com o ambiente. Com o ambiente. Se eu for convidado pra uma reunião de gays, eu posso ir com um gay. Eu não vou vestido como... Mas eles, Géo, chegam hoje em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E quer que as pessoas... Aceitem. Aí é que está o problema. Sei. Tá entendendo? Tem que ter, ó... A ideia... O discernimento, né, Géo? Tem que ter o discernimento. Não pode ser assim. Uhum. Como é que eu vou fazer uma saia pra mim aparecer no meu bumbum todo? E vai pra um lugar que sou bem... E vou pra um lugar que não tem nada a ver. Não tô fazendo isso. Que, por sinal, uma vez, eu sou tão assim, Que eu resolvi até fazer uma vidinha, né? Foi mesmo, Géo? Como foi essa experiência de fazer vida, Géo? Eu queria lhe perguntar, mas tava sem jeito, viu? Não. Como foi isso aí, rapaz? Falei. Sim. Eu tava assim, uma situação meio assim, querendo comprar vermelho da diabetes e tal. Sim. Aí falei assim. Olha, sabe de uma? Elas vão. Por que eu não vou? Sim. Eu que já conheço essa vida como é. Mas só, gente, que aconteceu uma coisa. Eu ia muito bonita. Muito armada. Sim, Géo. Sabe? Muito produzida, bota italiana. Aquele babado todo. Então, aquela tela aqui na Cidade Baixa... Era aqui na Cidade Baixa que você fazia? Na calçada. Ah, na calçada. Na prostituição da calçada. Sei. Que é uma prostituição relativamente nova também, né? Não é antiga, né? É assim, fazer por um dinheiro ilusório. Sei. Eu não creio nisso. Eu creio sim. Vai se prostituir, tem que valer a pena. Sei. Então, eu não conseguia assim, como é que dizer, cliente. Eles se assustavam com minhas produções. Uma vez meio parou um coroa junto de mim com a Kombi. Quando ele deu um freio, caiu porta, caiu tudo da Kombi. Poxa, eu ia entrar. Eu comia o perfume francês. Minha bota italiana. Entrar naquela conta, me cortar, tem um tétano. Ah, meu Deus. Eu só fiz, essas pernas que eu tive, eu só fiz um programa só. Sim, Gil. Que foi para um carro, realmente. Um carro... Com um homem? Um coroa maravilhoso. Foi bom, Gil? Eu estava toda de branco. Não. Minto. Toda de vermelho. Até a minha peça, a gente me era vermelho. Sei. Cheguei, ele parou. Eu parei. Poxa, você não é daqui. Aham. Não sou. Você é diferente. Você é muito diferente, assim. Quanto é o seu programa? Aham. Aí eu falei, né? Digo, elas estão cobrando no hotel 50. Então eu vou por aí, por esse valor. Ele me chamou e tinha no carro e foi para o hotel. Olha, gente, foi maravilhoso. Que homem educado. Aí quando eu tirei a roupa, ele falou assim, poxa, até a sua peça íntima é vermelha. Você é chique. Ou seja, tudo é bem cuidadinho, né, Gil? Mas só que ele queria, sabe o quê? Companhia. Sei. Ele não queria sexo, ele queria a companhia. Ele queria cheirar. Ele queria uma companhia para ele cheirar a cocaína dele de boa. Sei, sei. Porque na noite rola de tudo, né? Conversando. Assim, com muita paciência, com muita educação com ele. Acabou, tá e tal. Me agradeceu. Aí ele me deu cem reais. Que massa. Porque eu nunca tinha feito nada. Nada. Mas eu soube que depois disso você começou a ir. Não. Eu só fui aí. Eu sou branca. Que diz que um dia que você tá me... Todos os dias chegava uma conversa. Vigel nos mares com uma roupa branca. Um vestidinho branco apertado. Nunca usou. Nunca usou. Você me conhece e sabe que a minha linha é Joel. É. Nada de vestido apertado. É. Sai uma blusinha e tal. Claro, nada. Então você passou por essa experiência, né, Gel? De ter feito uma vida, né? Uma vida. É isso, né? Você não teve medo, não, Gel? Não. Como entrou, do estranho e... Gente, eu não tenho medo de nada que eu faço, não. Hum. Eu não tenho medo de nada. Essa palavra não existe pra você. Medo, né? Não tem nada. Medo de quê? Se você está fazendo o que você quer. Sei. Tem que encarar o que vier a acontecer. As consequências tuas, né, Gel? Porque tudo na vida tem consequências. Eu estou na minha casa. Sou um viado doméstico. Resolvo fazer vida. Tenho que encarar, meu amor. O revólver, a bofetada, o ser largado lá na BR. Aham. Tá entendendo? Mas graças a Deus. Você tem essa coisa assim, né? Você peita a rua mesmo, assim, né? Nunca aconteceu. Não tem medo. Não tem medo de nada. É destemido demais, né? Não tenho medo de nada. Porque eu sei o que é que eu faço. Uhum. Como eu me comporto. Ô, Gel, hoje em dia, acho que de uns tempos pra cá a gente tem ouvido falar disso. Não é da sua época, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre mudança de sexo. Eu não concordo. O que que você acha, Gel? Eu acho feio. Eu acho que Deus não se agrada desse negócio. Uhum. Nasceu com pirulito, tem que ficar com pirulito. Eu penso assim. Sei. Porque não vai mudar nada. Você não acha que vai ser mulher? Eu acho que não muda nada. Ter ou não ter? Sei. Entendeu? Porque eu não entendo muito disso aí, mas eu acho que não muda nada. Acho até que complica. Porque com pirulito a gente tá fazendo, tá batendo o bolo. Sei. E com uma puta. Pra bater o quê? Palmas. Pra bater palmas. Agora, Gel, você nunca quis se transformar mesmo numa mulher tipo seios? Não. Essas coisas nunca passaram na sua cabeça? Não. Vinha ser um corpo feminino mesmo, de fato? Gente, meu corpo é feminino. Naturalmente. Uhum. É o que eu te falei antes, que a gente conversou. Círico a Gel, a bumbum de ouro da Praia do Roma. Sei. E olha os moleque... É uma bunda de macaco? Os moleque da cidade de baixo já tem um respeito por você. Carinho. Não é uma bunda de macaco. É verdade. É uma bunda de deusa. Tá entendendo? Entendo. Então você não sente necessidade de mudar de sexo, né? Eu não sinto essa necessidade porque, gente, eu não quero ser mulher. Eu nunca quis ser mulher. Mulher é uma outra história, né? Eu tive a oportunidade de ir pra Europa. Não era agora, não. Lá atrás. Eu nunca pensei. Eu nunca quis. Sei. Sei. Tá entendendo? Agora, Gel, como é a sua relação com as mulheres na vida toda? Como é a sua relação com elas? Me respeitou e respeito. Não tenho nada contra a mulher. Mulher não é pedra no meu sapato. Você já teve relação com alguma mulher? Já quiseram, mas eu nunca tive assim. Sério, Gel? Nunca nem uma mulher? Eu já tive umas trezinhas, viu? Não gosto. Ah, faz passada. Pra não dizer, assim, que a pessoa tem que ser verdadeira. Eu transei com uma mulher uma vez só. Eu era novinho. Sei. Eu tinha, assim, uns 15 anos. Sabe? Não era mesmo a sua? Achei podre, achei péssimo. Sei. Uma coisa sem sentido pra mim. Sei. Mulher gosta diferente. Sim. Eu era acostumada com jato de esperma. No meu corpo. Tá entendendo? Entendi. Entendi. Porque eu sou muito assim, muito criativa na cama. Sei. Eu quero tomar um banho de esperma. Agora, se vire. Tá entendendo? Com mulher não acontece isso não, gente. E com gays, Gel? Você já teve relações com gays? Com gays? Eu não gostei. Com gays? Nunca mais. Ah, com mulher. E com gays? Não. Com gays não faço não, meu Deus. Não dá, né? Posso até fazer enganada. Porque hoje a coisa tá muito misturada, né? Sim. Mas, ao menos, tem que ter uma postura máscula. Não te atrai, então, feminino? Não. Não me atrai. Entendi. O cara pode ser até viado. Mas, durinho. Entendi. Que é comigo e tem que passar a goma. Ô, Gel. E, às vezes, quando um homem chega perto de você, assim, e ele é homem, você percebe se ele não for? Se ele for um gay que estiver tentando te enganar? Hoje, você sente? Você percebe isso? Olha bem. Tem coisas que eu prefiro não responder. Sei. Para não ter mal entendidos. Sei. Mas eu tenho a minha opinião a respeito desses homens. Entendi. Eu vou ficar pra mim. Sei. Sei. Entende? Nem tudo a gente precisa deixar público, não. Eu quero ter, eu quero ver a diferença. Sei. Eu tenho um cabelado, eu tenho marca de biquíni, eu sou a mulher, eu sou o viado. Sei. Ele lá, não me importa o particular dele, ele tem que ter a postura de homem pra mim. Entendi. O que ele for pertence a ele, é um particular dele. Agora, comigo ali. O que você tá dizendo em outras palavras é que quando você tá em quatro paredes, não importa. Você pode fazer um papel ativo e passivo, é isso que você tá dizendo? Não. Eu não. Você não faria um papel passivo? Aliás, ativo. Sou passivo, super passivo. Uhum. Eu prefiro ser passivo. Porque se eu fizesse o ativo, eu não precisava ser gay. Entendi. Não é isso que você busca? Não. Entendi. Comigo não rola ser babado. E qual tipo de homem é o que te atrai? Ou é homem ou não é. Sei. Entendi. Mesmo viado tem que ter postura de homem. Tem que ter postura de homem. Pronto, eu sou assim. Entendi. Gente, a deusa sou eu. Então, Gel não namoraria nunca com alguém como Gel? Feminino, misterioso. Você não namoraria com alguém que fosse muito parecido com você? Não. De jeito nenhum. Não daria certo, né Gel? Cabelinho cortado, uma pulseirinha, um relógio. No máximo. O Anel de São Jorge. Esse deveria um nome para nós. Um homem né, que é o Anel de São Jorge. Gel, qual é o tipo de homem que te atrai? Um homem que me trage bem. Que gosta de mim e respeite. Me ame. Entendi. Interessante isso, Gel. É, vou voltar pra trás. Viado não tem muito negócio de tipo. Viado faz com qualquer porra que apareça. Claro que elas fazem linha. Então eu sou assim. Você pode ser feio como você for. Você me tratou com carinho, você me respeitou, você me mostrou o sentimento. É o que importa. Entendi. Beleza física, exterior, não quer dizer nada. Uma vez você falou uma frase que eu nunca esqueci. Eles dizem assim, eu não gosto de colecionar bibelôs. É isso. São muito cheios de arte. Quer dar escova, quer clarear, quer dar mecha. Mas os meninos hoje de comunidade é tudo assim, né, Gelo? Os meninos hoje, o é menino de favela hoje. A maioria são cortes femininos. Quem tem que clarear, quem tem que botar alongamento. Sou eu, meu amor. Que faça parte feminina. Eles são muito vaidosos, né, Gelo? Eles são muito vaidosos, é uma variedade que me incomoda. Entendi, porque é bem feminino, né? Tem que estar com as unhas limpinhas. Todo limpinho, bonitinho. Mas aquele padrão mesmo de homem. Entendi. Uma pulseira cartilha, que eu gosto de homem cafona. Sim. Uma pulseira cartilha, um elogio, um Nelson Jorge. Acabou. Você é louco? Ai, Gelo, que barata a nossa conversa. Mas a gente tem muita coisa pra perguntar ainda aqui pra você. Entendeu? O que eu quero saber é o seguinte, Gelo. A gente falou já da AIDS, nós já falamos da mudança de sexo, falamos dessa nova geração. O que você acha das pessoas que hoje, elas, ainda nos dias de hoje, elas são homossexuais e sabem disso, mas elas não têm coragem de assumir? É como eu falo, Zacarino. É uma bobagem. Tá sendo infeliz. Tá entendendo? Vai morrer infeliz. Gente, a gente tem que viver. Sem preconceito, sem medo de viver. Se elas agem dessa maneira, paciência. Não vai conhecer a felicidade. Porque quem não se aceita a ser próprio, imagine. Quando ela coloca a cabeça no travesseiro. No travesseiro, né, Gelo? Não, não. Meu dormo linda de calçola. Pronto de calçola. Realizadíssimo. Acabou. É como é mesmo e pronto. É, enfim de papo. Se eu quiser dormir de bermuda, eu durmo. Se eu não quiser, eu tenho de calcinha. De camiseta e meia branca. Gaterrinho, ó. Não, mas se eu estiver com um bofe novo. Tem que pressionar, né? Que massa, Gelo. Que coisa legal. E aceitação perfeita. Que problema, Jair. Eu tive tanto problema, Gelo. Que eu nem gostaria de mencionar. Mas ver que uma pessoa como você é diferente. É uma pessoa que chama a atenção, entendeu? Que tem uma forma de ser completamente diferente, né? Porque você é realmente um ícone na Cidade Baixa, né? E você ser tão tranquilo, sabe? Não ter grilo. E muitas outras pessoas aí, elas têm tanto grilo, entendeu? Tanto grilo consigo. É, muita bobagem. Com a forma de ser, com a forma de levar a vida. E você fala de coisas assim, Gelo, que pra algumas pessoas seria um absurdo. Eu sei. E pra você não é, entendeu? Pra mim nada é absurdo. Da forma que você... A naturalidade que você encara. Encaro mesmo com naturalidade, total. Mas eu agradeço muito isso da maneira que eu fui criado. Sem preconceito. Sem. Sem preconceito nenhum. O meu pai quis se botar o pé, mas a velha guerreira. Seu pai tentou te segurar, então? É, aquela coisa, né? Que não mandava cortar meu cabelo, meu me agarré. Isso aí é besteira. Como é que você se sentia quando isso acontecia, Gelo? Nada, eu não tava nem aí. E ninguém ia cortar meu me agarré. Enfrentava? Hein? Você enfrentava ele assim? Não, nunca discutimos. Sei. Ele só passava aquilo, sabe? Entendi. Que não gostava, eu entendia. Mas não fazia. Não. Graças a sua identidade. É. Nem exemplar ele não me exemplava. Entendi. Porque meu pai não bateia em ninguém. Entendi. Mas ele tinha essa birra comigo. Respeitava, né? Mas respeitava. Claro, tem que respeitar. Mas ele não levava você pra jogar bola? Ele levava você pra fazer essas coisas, Gelo? Sim, tá. Eu respeitava tanto a opinião dele, que quando ele faleceu, eu não segurei no caixão. Porque eu tava com o cabelo na cintura. Como é isso aí, Gelo? Você não segurou no caixão? Não. Em respeito ao que ele passava. Você não gostava do meu cabelo. Você acha que ele não se sentiria bem porque você... Não, o cara não gosta do meu cabelo. Eu tô desfazendo de uma coisa que ele não gostava. Eu tô afrontando. Entendi. Então eu não segurei. Fiquei afastado. Ah, nossa, que profundo isso, Gelo. Tá entendendo? Era o respeito. O que a gente tem que respeitar. Se o homem não gostava... Entendi. Como é que eu ia segurar no caixão dele com o cabelo na cintura? Entendi. Tá entendendo? O respeito foi além da vida, né? Os outros foram. Eu fui atrás acompanhando, não deixei de estar ali. Mas, Gelo, você sabe muito bem, mais do que eu, que a trajetória homossexual na Terra é uma trajetória de muito sofrimento. Parece que desde a hora que a gente nasce, a hora que a gente morre é sofrendo. A gente sofre por ser diferente, né? Por se entender diferente. A gente sofre religiosamente. A gente sofre na família. Começa na família, né? Tudo... O barbarismo todo começa dentro de casa. Embora você não tenha passado por isso. Mas se sofre muito, Gelo. Entendeu? E depois da vida amorosa, a maioria são explorados. Tem que ter uma vida oculta. Entendeu? Então é muito sofrimento, Gelo. E com tudo isso você vem aqui e fala de felicidade o tempo todo, Gelo. De aceitação e felicidade. Eu não posso fazer nada. Porque gay quer dizer alegria. No seu caso, gay é realmente alegria, né? É. Felicidade, alegria, descontração. Descontração. Não só no carnaval, né? Mas a sua vida é o ano inteiro. Agora, claro, que a gente quando está envolvida com alguém, a depender dessa pessoa, a gente sofre. Mas aí é um sofrimento natural. Um sofrimento natural. De qualquer relação, né? Você sabe? Aí, eu mesmo no momento gosto de um rapaz. Sei. Eu sou louca por ele. Mas eu tenho certeza que não é igual. Agora, Gelo, tem gente aí, tem muitos gays vendo a gente aí. Eles podem estar pensando que você só se relaciona pagando a essas pessoas. Isso acontece, Gelo? Eu sou a verdadeira zero de cento, meu bem. E elas sabem. Porque não se compra o ser humano. Se cativa. Então, tudo que você cativa é seu. Entendi. Então, essa coisa de pagar... Eu não tenho dinheiro nem para comer, quanto mais para comprar um. Então, essa coisa de pagar não funciona com você. Não funciona, meu amor. Já disse que você comprou o ser humano, né? Agora você cativa. Aham. E eu fazia com um garoto de programa que não me cobrava nada. Entendi. Sabe por quê? Cativava ele. Entendi. Ele era meu amigo. Ele gostava de mim. Eu acho que hoje muita gente quebra a cara e até chega ao extremo de um assassinato por causa dessas relações pagas. É isso. Porque você leva para casa alguém que não te deseja, não quer estar com você, não quer te tocar, entendeu? E está ali por uma questão financeira. E às vezes essa questão financeira, esse acordo financeiro, ele não é um acordo correto. E aí rola coisas que não haviam sido combinadas. É isso. E aí acaba nesse problema, né, Géo? Sim, o assassinato. Não é? E algumas pessoas são insistentes também, né, Géo? Está vendo que a pessoa não quer ela, não deseja, não está afim. Porque às vezes o homem, ele não quer alguém, mas ele quer o outro, né? Não acontece muito isso, né? Não quer o outro, mas quer o outro. Exato. Mas aí algumas pessoas, elas se confundem, porque elas querem porque querem. Não pode. E aí as coisas, elas realmente acontecem e a gente vê muito isso. E a questão também de dormir com estranhos, né, Géo? Eu não vou por aí. Eu me relaciono com muitos homens de rua. Como é um homem de rua, Géo? Homens que estão na rua. Sim. E como é que você chega para esses homens? É, chega, conversa, bate um papo, faz uma amizade. Porque, gente, antes de qualquer coisa tem que ter uma amizade. Aham. Está entendendo? E oferecer isso, eu digo logo. Vem cá, meu amor. Você está pedido. Está com problema na justiça, na polícia. Uhum. Vamos conversar. Quer que eu saber o que é que eu estou fazendo? Pronto, acabou. Ah, não, Gio, pá. Então, vamos embora. Vamos nessa. Entendi. Você sabe como chegar até a pessoa. É, lógico. No caso aí, você está falando de aventuras. Aventuras de um homem de rua são maravilhosos. Você conhece. Sabe? Sei. É assim, aquela coisa. Sei, sei. É, Gio, realmente é ímpar, né? Você é uma pessoa diferente, né? E hoje a gente está vendo que você pulou várias barreiras nesse tempo todo, como a família, que para você não foi um problema. Não foi nem. Você acabou de colocar a AIDS, né? Que passou por você, tipo, você viu várias pessoas até morrer. Fiz até essa semana o exame. Graças a Deus, estou limpa. Mas você também sempre teve uma consciência, né? Na forma de preservativos e tal. E você sabe que hoje os meninos não estão fazendo isso, né? Os jovens, né? Eles vão até sem camisinha. É. Parece que... É uma cura por interesse. É, então... Esse aí é o problema também, né, Gio? Então você passou essa questão da barreira da AIDS e do grande preconceito. E tem relações maravilhosas com homens, como você está falando, né? Homens que me amaram, meu bem. Você se sentiu, Gio, amado mesmo, assim? Amado mesmo. Eu tenho testemunho, eu tenho provas. Qual foi a maior prova de amor que o homem fez pra você, Gio? Bem, não teve provas de amor. Sim, assim, bem... Mas o desempenho, aquela coisa, dizer, Gio, eu te amo. Entendi. De chorar. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Eu tive uma relação com uma pessoa que não era daqui. Aham. Olha, gente. Quando eu deixei ele, ele foi pro sanatório. Por que, Gio? Saudade de mim. Porque eu tratava ele como eu tratava um bebê. Eu sou esse tipo de veado. Entendi. Trato o homem como eu trato uma criança. Trata muito bem, né, Gio? Muito bem, super bem. De dar a comidinha na boca. Sei. Hoje não. Sabe? Sei. As relações eu não estão assim. É verdade. Mas eu continuo na minha meta. O homem gosta de carinho. O ser humano gosta de carinho. Eu conheci um namorado seu, na época, um cara todo, vida conturbada. Acho que era Sandro Finado. Sandro. Para fazer o cartão para ir para a penitenciária visitar, eu fiz. Eu passei por esse momento. Por uma pessoa que eu gostava demais. Mas foi pena que não ouviu. A mãe não ouviu ninguém e morreu. Entendi. Tá entendendo? Mas eu me expus. Entendi. Eu sei. Eu acompanhei uma parte da relação e eu vi que era uma coisa muito forte, muito forte. E ali, realmente, sempre eu falo, aquele homem me amou de verdade. Agora, Gio, eu quero fazer uma pergunta espiritual, humana, não sei o que é. Mas você acha que no mundo, na vida, principalmente nas comunidades, que é o lugar que a gente vive, o viado está para o ladrão? É uma coisa que combina. Por que, Gio? Eu não sei. Porque os dois são excluídos socialmente, talvez, Gio? Talvez. Ou por carência. Sei. Geralmente, o cara que está assim, afora da sociedade, ele não tem despeito com o viado. É muito difícil. Sei. Um cara que é ladrão. Ele tem despeito, né? Ele trata mal o viado, né? Ele até defende. Porque dizem que até nas penitenciárias, os viados são muito bem tratados, né? Dizem elas lá, né? São bem tratados. Sim. Isso é muita onda, Gio. Bom, a gente está aqui com o Gio, né? Agora a gente vai passar para as perguntas de vocês. E vocês vão poder fazer a pergunta que quiser. Vamos aviviar aí, pessoal. Vamos ver o que vocês vão perguntar, viu? Para o meu amigo. E eu vou começar com a primeira pergunta, Gio. Aí você vai respondendo aqui as pessoas. Perguntas, comentários, muita coisa aqui, viu, Gio? Claro. A galera gostando muito da entrevista da gente aqui. Zaca, meu amigo, beijão. Uma noite e um bom final de semana para você. Saudades. Jonathan Smith. Um beijão, amigão. Para você também, meu querido. Edu Gomichante. Zaca, você sempre inovando. Parabéns, amigo. E amei o entrevistado. Edu é uma gracinha, Gio. É uma figura que mora fora, né? Mas eu conheci aqui um menino batalhador. Aquelas figuras maravilhosas, entendeu? Batalha a vida, entendeu? E ele está nos acompanhando aqui. Edu, meu lindo, um grande beijo para você. Sempre bom falar com você e ter contato seu. Fal Passos. Amei o look de vocês. Zaca, essa camisa, um beijo no coração. Obrigado, Fal. Eu tentei montar um look legalzinho para acompanhar meu amigo que só vive em cima, meu velho. Meu amigo não é fácil, não, viu? Amo esse cenário. Boa noite, meninos. Júlio César é ator. Está mandando aqui um beijo para a gente. Meu querido Júlio César, o mesmo para você. Muita carinha para a gente voando, Gio. Muito coraçãozinho, muito curtir. Ana Cidra. Adoro esse fervo de bairro. Fui muito para a praia de Roma. Ah, minha querida. Ana Cidra é uma amiga da gente que hoje mora na Itália. Entendeu? Gio é a rainha do Cantagalo, meu querido. É do Roma. É do Roma, né? Não chegar ao Cantagalo. Mas você fica ali atrás do pan. É. Naquela parte ali atrás do pan. Entendeu? Então, Gio é a rainha, amiga do Roma. De permissão para chegar no Roma, viu? Bielzinho Rio. Famoso Gio. Conheço. Abraço, irmão. Obrigado. Carlos Ventura. Gio é pedra, amor. Oh, Carlos, querido. Beijo. Está nos vendo de longe, da Europa, hein, Carlos? Muita gente entrando. Rosângela Fernandes. Voltando a acompanhar suas entrevistas. Oh, oh, oh. Obrigado, meu amor. Seja bem-vinda. Eu estou com essa figura aqui maravilhosa. Entendeu? É uma figura ímpar, diferente. E chama muita atenção onde passa. E atiça muita curiosidade. Regina Quadros. Minha querida Regina. Zaca, você é uma figura. Obrigado, Regina. Um beijo para você, minha querida. Tiago Oliveira. Gio, maravilhosa. Carlos Ventura. Um beijão, Gio. Elton Neves. Belas palavras, Gio. José Eduardo Ferreira Santos. Meu grande amigo. Zaca, que entrevista linda. Quero conhecer, Gio. Ah, amigo, vou levar um dia no acervo da Laje para a gente comer alguma coisa com ele. Tomar um vinhozinho. Bater um papo. Que é realmente uma figura muito respeitada, amigo. Muito respeitado mesmo. Uma grande personalidade. Vladimir Moreno Monteiro. Visão correta e bonita de Deus. Pessoa maravilhosa. Olha, Gio, para você. Obrigado, amor. Quer dizer, Gio, não sofreu essa distorção que as igrejas hoje querem fazer. Que os gays se sentem culpados, né, Gio? Se sentem no inferno já, né? Como se eles fossem condenados. Aí vê a autoestima baixa, Gio. Aí como é que uma pessoa vai se aceitar? Se ela acha que Deus não gosta dela, Gio. Aí fica um violino. Fica. Agressivo, suicidas. Não é, Gio? Estou feliz. Andrea Reis. Gostaria de saber se a popularidade do mesmo em algum momento atrapalhou sua vida. Digo isso porque mil pessoas o conhecem, mas ele não conhece as mil pessoas. Você já se sentiu atrapalhado pela popularidade que tem, Gio? Não. Na sua vida. É tranquilo, né? Tranquilo. No carnaval você para o tempo todo para falar, para tirar foto, né? Até crianças, né, Gio? Eu tive uma foto com meu filho, entendeu? Então isso nunca foi um problema. Muita gente me conhece e eu, às vezes, nem conheço quem me conhece. É o que nossa querida Andrea Reis está falando aqui. Está entendendo? Muita gente conhece você, entendeu? Você é conhecido por muita gente. Falta falando dos nossos looks. Obrigado, Sidney Nunes. Na vida temos que ser íntegro e feliz. Isto que é importante. Zaca, você é show. E esse entrevistado é muito fashion. Obrigado, Sidney. Muito obrigado. Realmente muito fashion, viu? Meu querido Israel Vasconcela acompanhando a gente caladinho aí. Deve estar se acabando de rir da gente, Gio. Uma figura. Luciana Nascimento. Entrevista maravilhosa. Obrigado, meu amor. Valeu. O Gio que é maravilhoso e eu quero agradecer por ele ter vindo. Jamir e Sales. É isso aí, Jerusa Brasil. Alão Pimenta, Grande Zaca. Ana Sidra. Ótimas entrevistas para mostrar para os héteros que não somos todos marginais. Põe uma amiga para dar conselhos nas entrevistas futuras. Parabéns pela entrevista. Pois é, Ana Sidra. É isso aí, minha queridona. Minha amiga de anos e anos e anos. E a gente, como tem uma variação muito grande, amiga, de coisas e pessoas, nós temos essa figura que realmente eu não conheço nada parecido. Entendeu? E com tanta tranquilidade. É a tranquilidade dele que deve ser passada para as estressadas suicidas de hoje, né, Gio? Eu falo suicida de uma forma assim, gente, porque eu sei que suicídio é uma coisa muito séria. E eu não discordo nem chacoto disso. Mas no caso de gays, às vezes o suicídio parte de besteiras, entendeu? De uma não aceitação, quando de repente, Gio colocou aqui pontos como Deus, família, amigos, você mesmo. Entendeu? Então, amigo, se você estiver vindo a gente e estiver preso nesse armário, aí saia, viu? Porque você está perdendo tempo. Entendeu? Se não quiser ter looks ousados como Gio, que eu não consigo ter looks ousados como Gio, mas pelo menos se aceita e veja que Deus realmente te ama, independente de quem você é. O que importa é o que você faz, o que você pensa. Cid Gleinunes. Gio, você é um espetáculo, muito charmoso, continue feliz. Ok. Drico Nascimento. Boa noite, Isaac e Gio. Pergunte se puder. Gio, você durante sua vida, você teve relação com mulher ou já deixou algumas apaixonadas? Uau! Responda, responda para a Drico. Meu amor, quando eu falei a você, eu tive uma vez, eu tinha uns 14 anos, 15 anos, eu era novo, não gostei. Agora, se se apaixonaram por mim, porque eu não posso retribuir, não teve coragem de falar, ficou para trás. Isso pode ter acontecido, você pode ter arrasado um coração feminino sem ter percebido, né, Gio? Pois é. Bom, vamos continuar, no meu amigo Keiko Tavares, olá, Gilmar Cruz, dando muita risada da gente, parabéns, Zaca, show de bola, Lise Ribeiro na área, rindo da gente, Vladimir Moreno Monteiro, viva a autoestima! Gio, os homens que já saíram com você, preferiam ser ativos ou passivos? Está me perguntando? Está me perguntando. Meu amor, como eu falei antes, comigo, eles todos, tem que ser ativos. Passivo sou eu. E quando ele quer, assim, Gio, e quando vem, assim, vindo de costas, assim, para você, o que é que isso faz? Deixa ele de costas. E me reserve. Não, pai. É um susto, né, Gio? Escudo, desviado, incubado. Ou é, ou não é. Entendeu, amor? Não estou querendo ofender. Entendo, Gio. É só liberdade, é claro, e sua sinceridade é muito boa mesmo. A Ana está fazendo outra colocação aqui para você. Gio, sobreviveram as doenças da época que ninguém usava preservativo? Como foi passar com essa situação? E hoje, atualmente, como é a relação com trans e prevenção? Como foi? Porque teve uma época que você não usava preservativo. É, dei sorte, né, amor? Porque naquele tempo não tinha. E eu fazia para valer. Entendeu? Mas dei sorte. Então, hoje que esclareceu, eu me cuido. Sila Maria Filgueira. Oi, minha querida, desmo que está muito orgulhosa de você, Gio. Reina, Gio. Oi, Reina. Zaca, belíssimos vídeos que você está fazendo. Gio, você é único. Nosso Reina querido, ó. Fal Passos. Nossa, um homem que me trate bem, que me respeite e que me ame. Gio, que foda. Suas palavras, né? Não é massa, Fal? Essa liberdade linda de Gio. Gio, a gente está envelhecendo. A cidade está envelhecendo. E a gente está com um problema sério que as pessoas não estão preparadas para tratar os idosos bem. Em qualquer esfera, né? Os idosos estão se queixando do tratamento nos ônibus, do tratamento nos hospitais. As famílias estão abandonando os idosos. E nós descaminhamos, né? Se não desfalecermos, ficaremos idosos. Isso te preocupa, velhice, Gio? Se a velhice me preocupa? Aham. Ó, eu já estou velha. Meia quatro, meu amor. E não está preocupado com o lado, né, Gio? Eles tratam mal os velhos porque eles não têm Deus no coração. Entendi. Entendeu? Então essa preocupação não vem para você, assim. Solidão. Você tem medo de solidão, Gio? Como? Você tem medo de solidão? Eu moro só. Adoro morar só. Isso não te incomoda, não? Não. Nunca te incomodou. Você se sente completo, Gio? Adoro chegar na minha casa, entrar, dormir. Entendeu? Aham. É o momento que você quer estar sozinho também, né? Você quer estar ali, dormir tranquilo. Minha cama larga. Ana Cássia está nos parabenizando pela entrevista. Obrigado, Ana querida. Javier, meu amigo, está fazendo uma pergunta para você. Aliás, está nos elogiando. Parabéns, Zaca. Seu convidado é demais. Uma luz de liberdade nesses tempos do avanço das trevas. Que lindo, Javier. Obrigado, obrigado. E é autêntico, Javier. É isso aqui mesmo, viu? É sempre foi... Eu sempre conheci, há muito tempo, e sempre foi assim, viu? Nunca mudou. É... Sila Maria. Gio, estou feliz em conhecê-lo. Melhor. Aqui na entrevista com o Zaca. Obrigado, Sila. Obrigado. Obrigado. Rafael Matos. Show. Isso que falta ao mundo. Coragem e atitude. Olha o que você está passando para as pessoas, viu, Gio? Fabrício Cami. Meu grande amigo Fabrício, do subúrbio. Zaca, você é maravilhoso e nos trazia uma figura como o Gio. Fabrício é uma figura maravilhosa também, Gio. E olha só, as pessoas admirando a sua forma de ser, porque você nos deixa mais tranquilos, sabe? A gente fica... A gente perde aquelas paranoias aí, entendeu? Porque você sabe que o viado tem paranoia. Tem, gente. Não é pouca. Aceito, já tem. Imagina, Gio. Um problema. Eu sou uma mulher transexual. Eu sei a dor e a delícia de ser quem sou. É Sila Maria. Ô, Sila, querida. Que Deus lhe conforte. Que sua cabecinha fique tranquila. Que você aceite que certas coisas você não pediu, como o Gio falou aqui. Não é uma opção, entendeu? Ninguém opta pelo mais complicado, pelo mais difícil, pelo mais burocrático. A gente não opta. E mesmo dentro da questão da vida, da nossa sexualidade, ainda assim, né, Gio, tem as escolhas que fazemos, né? Que às vezes a gente escolhe a pessoa certa, às vezes a gente escolhe a pessoa errada. Muitas pessoas, minha querida Sila, que não estão mais aqui hoje, dormiram com uma pessoa achando que estava dormindo com o grande amor da vida delas, né, Gio? Que tinha descoberto aquele amor e dormiu com o inimigo e não acordaram. E crédulos, carentes, sensíveis, achando que aquela pessoa iria dar pra eles amor, né, Gio? Acreditaram tanto que chegaram a dormir perto de alguém que eles não acordaram. Eu quero, inclusive, dedicar essa entrevista também a todas as pessoas que são como a gente e que não acordaram. Que se foram, né, que não tiveram uma oportunidade, uma segunda chance na vida, até de errar, né, que Deus dê luz a elas. Porque essas pessoas, geralmente, são pessoas muito boas. Não fizeram por mal. Não, talvez, julgue. Meu amigo Gilmar Calazans Lima, tá dizendo que tá com saudades. Também, meu querido amigo, sempre é bom te ver. Mas, às vezes, você vem escondido e não me procura, viu? Eu fico sabendo que você tá na cidade e você não me procura, viu? Não venha me procurar, pelo amor de Deus, que eu gosto muito de você. Rena Chaves, também dizendo que tá ligado. Luiz dos Anjos, tô ligado em você. Mônica Corrêa, o importante é ser digno e saber viver. Mônica Corrêa tá dizendo que me admira. Muito obrigado, minha querida. Muito obrigado mesmo. Mônica tá dizendo que eu estive ontem num querido bairro de Ribeira. Ah, é a Ribeira minha. A Ribeira é minha casa, Mônica linda. Eu não saio daquela Ribeira, não. André Lugano tá botando, salve suas lindas. Obrigado, meu lindo André. Olha, moleque, como trata a gel. Gel é patrimônio da nossa Bahia, Carlos Ventura. Gel, meu lindo, beijos no coração de vocês. Quero participar desse programa também. Seja sempre bem-vindo, meu querido André. Regina Quadros. Cadê meu beijo, Zaca? Regina linda. Um beijão, minha querida Regina Quadros. E bom que você tá conectada nesses papos moderníssimos, Regina. De fazer perder o sono, viu? Porque essa figura aqui eu tenho que segurar um pouquinho. Porque se deixar, minha querida, vocês perdem o sono, viu? Porque aqui sabe de coisa que vocês não tem noção, viu? Jana Leite, minha linda e querida amiga. E companheira de trabalho, Jana. Nos acompanhando também. Tiago Oliveira. Gel, você é uma pessoa incrível. Daniel é evangelista. A bicha tá só no vinho. Isso é eu que já tô bêbado, viu? Eu já fiz outras coisas antes do vinho, viu, amor? Leandro, Rena Chaves. Gel, é um grande arraso. Você é o único. Zaca, meu querido. Belíssimos vídeos. Um abraço. Obrigado, amigo. Eu tentei dar uma força, né? Pra os vereadores, nossos queridos companheiros vereadores. Não querem ingressar na carreira política, mas não tem visibilidade, né? Uma galera cortou a visibilidade. E aí tem figuras como essa aqui que a gente vive numa comunidade e conhece. E que se não fosse essas formas de comunicação, passaria em branco. A gente não conheceria. Embora a Geo já tenha feito comigo o Mosaico. Não foi Geo? Já por que poetisa nua, Geo? Eu nem vejo esse nome. É uma poetisa nua. É. O moleque que me botou esse nome. Você é poeta, Geo? Não. Ou poetisa? Às vezes fala, fala, tem algumas coisas, né? Faz algumas coisas. Vem algumas coisas. Olha só, José Eduardo. Presta atenção nesse comentário que eu vou ler agora do meu amigo Carlos Ventura, que está na Suíça, hein? Zaca, vi aqui uma matéria no jornal para a comunidade brasileira da Suíça. Uma matéria sobre o acervo da Laje. E todos vocês do projeto. Olha, Zé, Leandro, Fabrício, onde a gente está rolando. Cadê os coraçãozinhos voando? Cadê os curtis voando? Olha. Obrigado, meu amigo Carlos, por trazer isso para a gente. Realmente, a gente está indo longe. Essa galera é muito compromissada com a arte, com a cultura e com a periferia e com o subúrbio. Por isso que a coisa está dando certo. Tudo que a gente faz com amor, né, Geo? Fábio Guedes. Boa noite, Zaca. Pergunte a Geo se ele já fez alguma cirurgia plástica nos olhos. Porque são puxados! Tão ameaçado essa! E aí, Geo? Não, meu amor. É genética da minha família. É, meu amor, uma coisa nisseia, uma coisa japonesa. Hoje a minha mãe que é assim. Era assim, né? Você é o mais parecido com sua mãe, fisicamente? Ninguém parece com minha mãe. Não, né? É maravilhíssimo. É mesmo. Agora, Geo, conte uma coisa aí para complementar isso. Você tem outros irmãos gays? Olha, eu gostaria de não responder. Certo. Não gostaria de falar sobre isso. Tá bom. Vamos continuar. A gente tem aqui Mônica Corrêa. Estou tendo o prazer de conhecer você agora. Ou seja, no Mônica... Mônica, você é daqui da Cidade Baixa? Você mora na área? André Lugano. Vou trabalhar depois. Vejo detalhadamente. Beijos. Fica com Deus. Beijos para você, Zaca. E você, irmão Geo, sua linda. Mônica Corrêa. Mônica Corrêa. Jackson Salles. Acompanho vocês daqui de Luxemburgo. Beijo, Geo e Zaca. Sucesso. Jackson Lindo. Muito obrigado. Lembra de Jackson, né? Seu vizinho. É, Mônica de Janeiro. É, pois é. Jackson está nos vendo de longe, ó. Andréa Reis. Sei que muitos homossexuais da Cidade Baixa foram para o exterior. E Jerusa se manteve no bairro. Vivenciando muitas transformações. E sendo telespectador de casos de violência, especificamente a jovens homossexuais. Qual a sua opinião sobre o crescimento de jovens homossexuais na Cidade Baixa e no enfrentamento às variáveis? O que você acha, Geo, na pergunta dela? É como eu falo. Eu acho que é a maldade. E a facilidade que as pessoas passam. Elas mesmo dão motivo. Eu penso assim. Muita maldade. É aquilo que a gente comentou da forma de se comportar, da postura. Porque não é todo mundo que gosta de homossexual. Senão não existiria a homofobia, né? Entendi. Você tem que lidar com isso com muito cuidado. Então, Geo, assim, você nunca quis impor sua buela abaixo das pessoas, não, né? Nunca foi a sua, né? Eu nunca briguei com ninguém, Keo. Nem quis impor, assim, chegar no lugar e eu só... Ninguém também nunca me agrediu. Aham. Entendendo? É interessante, Geo, que nessa trajetória sua de vida, você não tem um fato de agressão para contar, né? É, é muita onda, Geo. E hoje é o que mais a gente ouve falar, Geo? Agora, você falou uma coisa. Você disse que alguns dos outros homossexuais foram agredidos, que você sabia, né? Isso é uma coisa pessoal. Eu via. Você via, né? Quando eu era mais nova. Sei, sei. Quantos morreram? Simplesmente por serem homossexuais, Geo? Deve, né? Sei. O que é que a gente vai saber da cabeça desse povo homofóbico? Uhum. Né? Você vê, eu já vi a dentro de um carro hoje, não volta mais. E naquela época, quando você via isso, você não tinha um receio, não, Geo? Não. Uhum. Porque também eu não dava oportunidade, entende, Zacano? Sei. Vivia em lugares normais. Uhum. Procurava sempre estar por perto de pessoas boas. Entendi. Entendi. Como às vezes também me envolvia em lugares perigosos. Mas me saía de boa. Uhum. Porque tudo, gente, é o papo. Tem mais uma pergunta aqui, Geo, pra gente de Marques. A pergunta dele é assim. Geo, sou evangélico e hétero. Reconheço que isso não é motivo para agredir outro filho de Deus. Por diferenças. Somos seres singulares. Você já foi agredido por questões religiosas? E qual foi a sua... Ah, deixa eu ver aqui, ver mais. Qual foi a sua atitude? Você já foi agredido pela sua religião? Não. Também não, né, Geo? Amor, eu não discuto religião. Eu respeito. Então não tem por que ser agredido. Entendi. Entendeu? Entendi. Se você vir à minha porta, eu vou lhe ouvir. Porque a palavra de Deus é bem chegada a qualquer momento. Uhum. É, meu amigo lindo, Leandro Souza, tá dizendo aqui. Zaca, queridão, parabéns pra vocês dois por compartilhar esse momento com a gente. Rindo muito. Tiago Oliveira, entrevista maravilhosa. Laura Rodrigues, estou compartilhando essa entrevista maravilhosa. Andrea Reis, gostaria de ouvir sua análise sobre afetividade de ações e posicionamentos de atores que se apresentam em espaços públicos como militantes contra preconceitos. O que você acha dos atores que se apresentam contra preconceitos, contra gay e tal? Não é necessário, né, Geo? É entendendo? Sim. Eu acho bem. Uhum. Deixe, Geo, contar uma história quente. Muito chique esse vinho. Muita Europa. Show! Ana quer ouvir uma coisa picante, Geo. Geo, qual foi a situação mais inusitada que você já viveu como homem assim, Geo? Detalhes, não, entendeu? Ana, não é tão quente, viu? Mas já viveu uma história assim, com uma figura diferente, assim, até conhecida, Geo, até assim, que você não esperava? É, eu não... é... aconteceu na Barra. Eu fui fazer um programa, fui sair com a pessoa, quando chegou lá, amor, tinha seis. Claro que eu não passei geral, foi o trenzinho. Me saí bem de novo. Foi o mesmo, Geo? Vocês eram bons, Geo? Pelo menos... Foi o bonde, meu bem. Toma aí, Ana, o que você queria. Mas é isso aí, eu quero agradecer a todo mundo, dizer que a gente tá chegando ao fim da nossa conversa, do nosso bate-papo agradável. Dizer a vocês que amanhã é dia de eleição. Geo, você tem candidato, Geo? Tenho. Você pode falar, quer falar ou não? Não, quer falar. Prefere manter a ideia do voto secreto? Gofa. Entendi. Então, Geo tem candidato, é secreto, ele não vai revelar. Eu espero que amanhã vocês façam escolhas conscientes, que a vida da gente já tá tão complicada, né, Geo? Pra gente ficar botando qualquer pessoa, entendeu? Então, avalie bem o que vocês vão fazer. Acorde assim com a cabeça legal, entendeu? Pra gente ver se nos próximos quatro anos, a gente pelo menos tem mais tranquilidade. Porque a gente já tem tanta preocupação na vida, Geo. A gente dá a se preocupar com o que o político tem que estar cuidando. Entendeu? Cada um que cumpre as suas obrigações, entendeu? Então, essas pessoas não fazem nenhum favor pra gente. Façam escolhas corretas, por favor. Entendeu? Eu avalie, olhe, pesquise o candidato. Vai lá no Google. Vai ver quem é o candidato, a história dele. Dê preferência, talvez, a alguém que está mais perto de você, que você vai poder cobrar depois. Vocês viram que o Ribeira agora de hoje foi diferentíssimo, né? Que foi um presente pra vocês hoje. Pras meninas e as meninas. Que foi o meu grande amigo Romário, mas eu sou um amigo lindo. E imagine que aquela coisa linda saindo da praia, além de ser lindo, é uma pessoa maravilhosa, tranquilo, manso, meigo. Então, eu dividi com vocês aquele momento hoje no Porro do Sol, que eu fui fotografar o Porro do Sol, aí Romário resolveu tomar banho. Não deu pra quem queria, né? Eu tive que fotografar aquela coisa linda, Gel, saindo da praia. E aí, o dia foi hoje pra isso. A foto da banheira voltou, a minha foto de perfil, porque eu acabei as entrevistas políticas. E aí, como eu ia receber o meu amigo hoje, e meu amigo não tem nenhum tipo de problema, então, a gente voltou com a foto da banheira. Eu quero agradecer a todo mundo, dizer que os comentários a gente tentou ler, o máximo que pôde, Gel tentou responder. Gel é uma figura ímpar, é uma pessoa com uma vitalidade maravilhosa, mas ele tá passando por uma situação. E o que eu gostaria muito que vocês o ajudassem. Como a idade vai chegando, e o corpo da gente, ele realmente vai ficando cansado, Gel, ele tá enfrentando agora uma diabetes. Ele tá se tratando, ele tá fazendo o que ele pode pra manter a vida saudável, porque a diabetes, quando você consegue controlar, você tem uma vida saudável. Mas o meu querido amigo tá aceitando ajuda. E se você puder ajudar o meu querido amigo, vocês podem me procurar. Eu posso ir até vocês, vocês vêm até mim. E que tipo de ajuda, Gel? As pessoas podem dar pra você? Mas especifique assim, porque... Assim... Como é que fala? Conceb... Uma veia... Alimentação... Alimentação de dieta para diabéticos, né? Que geralmente é tudo sem sal e sem açúcar, né, Gel? São coisas assim, mais integrais, mais naturais, né? Entendeu? Então, se alguém, todo mundo puder ajudar o meu amigo, por favor... Se quiser me mandar uma quantia em dinheiro também, não tem problema, eu repasso pra ele. Entendeu? E eu espero que vocês possam fazer isso, porque a vida não tá fácil, ele precisa comprar insulina. Entendeu? E é uma figura que nós queremos ter por muitos e muitos e muitos anos perto da gente, porque ele é um exemplo, ele é uma grande referência. E ele tem muita história, ele tem muito brilho e tem muita coisa pra fazer ainda da vida. Então, quem puder ajudar, eu vou ficar muito grato e tenho certeza de que aquilo que for passado vai ser repassado pra ajudar o meu amigo. É, eu quero agradecer a você dizer que televisão é um saco, que nada melhor hoje, Gel, do que a gente tá aqui na internet. Porque aonde que televisão ia botar a gente pra falar? É. Né, então a gente tem que agradecer a que a tecnologia avançou esse ponto, Gel, da gente tá aqui numa maquinazinha dessa e ter todo mundo no mundo vendo a gente, né? Importante, né? E poder desfrutar de uma figura dessa, entendeu? Agora eu queria pedir uma coisa pra você, Gel, uma coisa pessoal, né? Antes de finalizar a entrevista. Eu queria, Gel, que você soltasse esse cabelo. Eu quero uma fechação. Ana pediu e eu pedi. Eu queria esse cabelo solto. Entendeu? Eu queria que você desse uma pintazinha pra gente. Entendeu? Porque eu acho que você fica mais feminino quando você solta o cabelo. Mas eu prendi, né? Entendi. Não, é pra manter a expressão da entrevista, entendeu? Kika Lima, beijão. Todos nós somos, Kika. Batalhadores, guerreiros. Lutando contra tantas coisas que você não imagina. Entendeu? E é isso aí. A vida é isso. E viva as pessoas diferentes que fazem diferença. Porque se é igual, quem é igual comprará a C&A. Quem não é igual é isso aqui, ó. Exatamente aqui o que nós temos. Uma figura que é ímpar, que descortina. E você que tá em casa, que tá dentro do armário, eu espero ter promovido um verdadeiro armaricídio. Todo mundo fique louco. E diga, meu Deus, há quanto tempo eu tô perdendo. Onde é que eu cumpro esse aplique de gel? Entendeu? E que vocês pensem e repensem a vida de vocês, que a gente só vive uma vez, tem que ser feliz. Não importa quem vocês sejam. É armário. Eu ainda fiquei um pouquinho dentro de um armariozinho, viu? Ainda levei um tempinho na minha vida. Todo mundo pode ser igual, né? Eu sofri um pouquinho. Mas hoje eu tenho uma tranquilidade de dizer que a vida é linda, maravilhosa. As pessoas são maravilhosas. Olha que figura maravilhosa. Que imagem maravilhosa. Que eu termino pra vocês deixando de uma pessoa feliz, satisfeita, de bem com a vida. E que tá vendo vocês aí que tá na sala, que tá se tremendo, ó. Que tem a homossexualidade dentro de vocês. Que não é nenhum mal, não. E não é uma opção, não. Que se fosse uma opção, como o Géo falou, ninguém opta pelo complicado. Nós herdamos e temos que ser felizes como somos. E estamos aqui. E outra coisa. É uma pessoa que sempre faz o bem aos outros. Ele não é uma pessoa do mal. Por que que Deus não iria abençoar alguém assim? Então repensem as crenças de vocês, os conceitos de vocês, vendo essa figura maravilhosa, essa imagem maravilhosa que eu encerro a entrevista de hoje com um beijo da Jerusa pra vocês. Boa noite pra vocês. E sejam muito felizes.